está aqui registro corrente digita o registro, é zero leu leu 512 está certo? porque o meu registro é de 512 o buffer lá eu aloquei como 512 então está certo se você mandar ler o que está no dpb ele vai ler o que está lá, mas não necessariamente ele vai vir 512 sempre porque esse aqui é um arquivo texto então ele não é um arquivo constante se o tamanho do registro for sempre 512 ele vai ler sempre 512 então você tem que tomar cuidado só na hora de gerar o arquivo para ele estar gerando 512 512 vamos digitar o novo registro é 1 seguiu no arquivo ele está seguindo no arquivo é um arquivo texto, já leu 512 a nova posição 512 12 2 new position 1024 está vendo? ele está retornando 3 leu mais um pedaço do arquivo estou indo seguindo na sequência 3 1526 4 2048 conforme esperado está vendo? 5 olha lá 2560 beleza só que ele leu só 256 por quê? porque provavelmente está quase no final do arquivo está no final do arquivo é verdade é o end é o end ponto é o final do arquivo então ele leu 256 ele leu o que faltava por mais que eu mandei ele ler 512 não tinha 512 para ler ele só tinha 256 para ler então ele leu o que ele conseguiu ler porque o arquivo não é múltiplo esse arquivo que eu li não é múltiplo de 512 então por isso que tem que tomar cuidado na hora de você usar a fsic e usar a f a 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 você tem que estar pensando nisso, que um arquivo pode ser variável, que não vai ser sempre uma fórmula constante então se você estiver lendo um arquivo texto pode ser que o cara digite um texto lá que tenha 5 bytes, ou outro que tenha 1024, outro que tenha 1000, ou seja, não vai ser múltiplo de nada, entendeu? você tem que ler, mas você lê no seu mínimo, você fala, pô, beleza meu buffer é de 126 128, então eu vou ler de 128 eu vou fazendo buffers aqui de 128 que é o que esse programinha aqui faz eu vou mandar ele pra você, eu vou mandar até pra 6 acho que provavelmente a 6 ele vai reclamar que é end of file, olha lá, end of file tá vendo? foi pro final, olha lá e acabou e ele até saiu pra fora do programa aqui, ó segredo, segredo nenhum eu modifiquei aquele programa, tava meio confuso ó eu mando sempre ele limpar o buffer né, porque se ele não conseguir se ele conseguir ler menos isso pode tá acontecendo com você se por exemplo ele leu em vez de 512 ele leu 256 vai sobrar lixo da leitura anterior então tem que tomar cuidado por isso que eu sempre dou um fio char aqui antes ó, dou um main set aqui é o famoso main set do C então eu uso o fio char, ó a mesma coisa que o main set aqui, ó file block red, ó ó, o fsic, ó eu pego buffer size que é o tamanho do meu registro meu buffer size quanto que é o buffer size? vamos olhar aqui, ó buffer size ele é size of a buffer ah, beleza a buffer é o que? ó, 0 a 512 ou seja, ele é 512 então meu buffer size é 512 aqui, ó bem tranquilão, ó aí, ó pá, beleza beleza aqui ele leu leu fsic, ó aqui é o buffer size vezes o tamanho do registro ssic set é a partir do começo do arquivo beleza e new post é o último parâmetro é a posição atual que ele vai estar depois que ele fizer o fsic então o que que acontece? você vai a sua posição era 0 você falou buffer size vezes record deu buffer size é 512 vezes 1 vai pra vezes 0 na verdade vezes 1, né então é isso vezes 1 então ele vai isso aí, ó aqui, ó é isso aí, ó então o primeiro registro na verdade não é 0 ele tem que ser 1 porque 0 vai dar 0 isso daqui, ó né, tem que ser 1 então o buffer size o record tem que estar a partir do primeiro registro então a partir do primeiro 1 então eu vou mandar ler 512 ou a partir da 0 tá certo é a posição na verdade é isso mesmo posição 0 mas aí quanto que ele vai ler, né é isso mesmo acho que é o buffer size é isso mesmo tem que ser 1 aqui o primeiro então ele vai ler 512 a partir da primeira posição então você vai lá manda ler 512 é isso mesmo olha só que interessante, viu e aí a nova posição é isso aí, ó é isso aí ele lê de 512 em 512 ah, agora faz sentido é por isso que tem que ser o DPB é isso mesmo por isso que tem que ser o tamanho do DPB então tava certo aquilo lá que você fez lá de colocar o DPB era aquilo lá mesmo olha aí que legal vou mandar esse programa pra você você vai brincando com ele que até eu tô olhando pra ele aqui eu falei olha, tem umas coisas interessantes, né mas isso aqui tá tudo funcionando porque eu fiz no MSX Dump há 10 anos atrás e eu testei pra caramba e eu entendi como funcionavam essas funções do MSX DOS é que passou muito tempo então eu não lembro mais mas é por isso que se você olhar lá você falou sobre a documentação dá uma olhada na função lá tem um comentário eu escrevi tudo no comentário os comentários são maiores do que as funções, hein os comentários do header explica os parâmetros o que significa cada parâmetro que tipo de parâmetro que ele recebe lá tá bem descrito então é só a gente passar um do oxigênio ali que dá pra tirar a documentação todinha eu gasto muito tempo na documentação justamente por isso porque eu não vou lembrar é pra eu me lembrar é pro eu do futuro cara, porque o cara do passado ele pode saber mas o leito de som do futuro não vai ficar então é por isso que eu escrevo um livro na documentação ali no header de cada função pode melhorar? pode melhorar, lógico pode melhorar ali a didática, a dinâmica colocar mais informações sempre é bom mas tem lá eu vou mandar esse programa aqui pra você tchau 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 tchau